Eu vejo a Brown justamente na encruzilhada, na fronteira da fome com a vontade de comer. Romântica e rococó. Ela pode ser a luz no fim do túnel da linha evolutiva da MPB Brown. Eu sou que nem Lulu Santos. Eu vejo a vida melhor no futuro. Brown. Meu nome é Miss Brown.